Olá, muito bom dia! Para você são 11 horas e 11 minutos. A partir deste momento começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Seja muito bem-vindo a participar conosco. Os telefones estão na tela e na ponta do efeito sonoro. Está o querido Ricardinho de volta das férias, enquanto o Gesiel tira uma folga merecida. Depois de ter se estressado muito no trabalho, você merece um bom descanso, viu, Gesiel? Fica tranquilo aí, se recupera rapidamente, porque o super ultra peludo Ricardinho já está na área fazendo todos os efeitos. Inclusive, controlando o cuco mais descontrolado da televisão. Então, solta o cuco. 11 horas e 12 minutos. Quero ver se... O que acontece, né? O Cristiano, o que acontece? Porque esse cuco, geralmente, quando o Gesiel está, ele sai desinvestado, né? Ele dá umas 3, 4 cucoreadas aí. E agora já normalizou. Acho que faltava realmente o Ricardinho. Hoje, nas imagens, está o querido Edmilson, cineasta. O Edmilson, faz aí uma balançadinha de câmera aí. Eu sei que cineasta não balança muita câmera, mas ele agora deu uma balança. Balança de novo, que nem pareceu. Pareceu um vento, assim. Tudo tranquilo aí, Edmilson? Vamos fazer o programa agora. Na câmera robô estão todos aqueles que conseguem controlar a câmera de maneira remota, pelo controle remoto. Depois que inventaram o controle remoto, o Cristiano Loureiro se deu bem, né, Cristi? Tá tudo bem aí, Cristiano? Hoje a câmera não muda de cor, tá tudo certo? Beleza? Pra gente iniciar o programa da comunidade. Você de casa, tá tudo bem? Bacana? Muito bom tê-lo conosco pra mais uma edição do Agora. Uma hora e meia dedicados àquilo que acontece na sua comunidade. Obrigado pela audiência. Você que está na capital, em todas as zonas. Você que está na Zona Norte, alô Cidade Nova Manoa. Você que está no Santa Eteovina, União da Vitória, Lago Azul. Alô Viver Melhor. Todo mundo ligado com o programa da comunidade. Zona Oeste em peso compensa, São Raimundo. Você que está no Santo Agostinho. Você que está com a gente aqui na Vila da Prata. Alô Vila da Prata, é sempre bom contar com a sua audiência. Alô Educando, Zona Sul. Quem está na Betânia também assiste ao Agora. Você que está no Mauazinho ligado com a gente. A Zona Leste em peso. E o alô vai pro Grande Vitória. E o Nova Vitória. Todo mundo que está lá, sempre com a TV ligada no SBT Canal 10. Eu não posso deixar de falar de todo o interior do estado que está ligado com a gente também. Em especial hoje, Parintins. Em Parintins a gente chega pelo Canal 22. E é de lá que todos os dias se conecta com a gente uma grande rede de telespectadores. E entre essa rede está a Fabiana. Alô Fabiana de Parintins. Mandou um recadinho de áudio pra gente. A Fabiana diz o seguinte. Que todos os dias assiste ao programa da comunidade. Está ligada no que diz a Márcia, no que diz o Amaral. E também na edição local que faz o Tadeu de Souza. E ela está reclamando que no bairro dela, lá em Parintins, está complicado. Porque o pessoal não está coletando lixo. E tem rato, segundo a Fabiana. Abre aspas. Aqui tem rato do tamanho de cutia. Fecha aspas. Foi o que disse a Fabiana. Não é brinqueadeira não, viu? Tem rato do tamanho de cutia. A Fabiana mandou um recado de áudio. Daqui a pouco bota só esse trecho aí pra mim, tá, Ingrid? Do recado de áudio da Fabiana. Que eu vou pedir pro Ricardinho reproduzir aqui. Que é porque às vezes as pessoas não acreditam. É verdade. A Fabiana, lá de Parintins, disse que os ratos lá estão assim, olha. Do tamanho de uma cutia. Ela tentou colocar veneno, não adiantou. Quando ela percebeu o rato estava batendo, era na porta da casa dela. Obrigado, Fabiana, pela audiência de todos os dias aqui no programa. Agora, você que está em Tefé, nos assiste pelo Canal 28. E você de Coari, Canal 25, ainda hoje, tem informação direto de Coari. 11 horas, 15 minutos. Você que está ligado com a gente também acompanha a edição de hoje do Agora Impresso. Coloca na tela, Cristiano, pra quem está em casa acompanhar. O Jornal da Comunidade, o Agora Impresso, todos os dias nas bancas, desde cedo. Você já sabe, é o seu companheiro. No momento em que você está saindo pro trabalho, passa ali no Terminal 5, no Terminal 4, no Terminal 3. Compra o Agora Impresso. Já pega aquele ônibus, às vezes muito lotado, né? Uma pena, não dá nem pra ler o jornal. Só vai ler quando chega ao trabalho. Mas quando chega ao trabalho, lê. E lê com muita qualidade a todas as informações. E se mantém bem informado pro restante do dia. Tem muita gente que já compra dois, né? Pega aquela moedinha de um real, leva dois agora. Exatamente pra não ter problema com aquele pessoal que fica atrapalhando a leitura. No momento tem que estar ali folheando. Acompanhando as notícias da capital, acompanhando o noticiário de esportes. Aí sempre tem um dizendo, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí complica, né? Então o pessoal faz sempre isso. Esse é o Agora Impresso, o companheiro das comunidades. E acompanhando no trânsito, lhe acompanhando a caminho do trabalho e lhe mantendo sempre muito bem informado. Gostaria de lembrar a você que o Agora Impresso, assim como o nosso jornal Amazonas em Tempo... Faz aí de novo, Cristiano, esse efeito. Gostei. E aí, multiplica aí, Cristiano. Ah, rapaz, vai embora, né? Meu Deus do céu, se um amaral já não é fácil, imagina essa cambada aí. Deus me livre. Coloca na tela o nosso portal de notícias. Em tempo.com.br, comemorando a marca de 200 mil usuários. Olha, é muita gente que todos os dias, pra se manter bem informada, acessa. www.entempo.com.br É o leitor inteligente, aquele que sabe que pode encontrar as principais notícias da capital do interior do Brasil e do mundo no celular, no tablet ou no computador pessoal. O Portal em Tempo traz ainda a sessão de vídeos com todas as reportagens exibidas aqui no programa agora, no Jornal em Tempo e em nossos boletins. Tudo está aqui compilado na sessão de vídeos do nosso Portal em Tempo em www.entempo.com.br Hoje eu também vou falar da nossa rede de parceiros, olha. Se você for navegar aqui no cantinho, você vai encontrar toda a rede de parceiros, blogs e sites que fazem parte dessa grande rede de informações, capitaneada pelo nosso portal de notícias, o Portal em Tempo. Lá embaixo, vai lá diretor, vai passando. Lá embaixo tem o blog do querido Tadeu de Souza, nosso correspondente em Parintins. Clica aí. Clica no blog do Tadeu e aí você já é redirecionado automaticamente para o blog do Tadeu de Souza, que tem sempre informações importantes da ilha Tupi na Ambarana, como por exemplo, bastidores da política, aquilo que acontece nos bombás e também aquilo que acontece em comunidade. Bacana esse trabalho que faz o Tadeu de Souza, que também é parceiro do Portal em Tempo, www.amazonasemtempo.com.br. Olha só, www.entempo.com.br, mais de 200 mil usuários. Isso aqui a gente está falando da nossa cabeça não, viu, telespectador? Isso aqui a gente fala porque o Em Tempo é auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, o IVC tem respaldo para dizer que este é um dos portais de notícias que mais cresce em credibilidade no estado do Amazonas. É o nosso Portal em Tempo. A gente segue com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 18 minutos. Obrigado sempre pela sua audiência. Você que está na capital e no interior, se liga com a gente e também acompanha destaques no programa de hoje. Portanto, destaques como esse que a gente vai trazer para você. Olha só essa informação. Observe bem essas imagens. Imagens que parecem mais de um leilão de picape de luxo, não é? Observando à primeira vista, parece leilão de picape. Coisa nenhuma. Trata-se de um esquema criminoso operado por uma quadrilha especializada em roubar picape aqui na capital e levar para o município de Coari. Esse esquema foi desarticulado pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículo durante uma operação em Coari. E o programa agora vai trazer todos os detalhes ainda nesta edição. Você que está com a gente em Coari, obrigado pela audiência. Nós vamos trazer ainda informações aqui na capital. O homem acusado de matar um biólogo durante uma briga de trânsito na zona centro-sul da capital acaba preso. Ele vai responder por homicídio qualificado e aparece aqui na tela do programa agora. Depois que a justiça aceitou a representação de prisão preventiva dele. O Agora ainda vai trazer para você mais destaque, mais informação e mais noticiário policial. Você sabe que tudo o que acontece na capital também você acompanha aqui. Além, é claro, de uma operação realizada pela prefeitura e órgãos integrados para fiscalizar bares e restaurantes na Praça do Caranguejo do Alvorada. Olha, mas foi muito bairro e restaurante fechado porque funcionava sem o alvará, sem o licenciamento adequado da prefeitura e acabou por isso sendo fiscalizado e lacrado, como a gente observa ainda nessas imagens. E você tem ainda entre os destaques policiais aqui da capital a prisão de um homem apontado como pistoleiro de facção criminosa. Você deve lembrar dele. O programa agora mostrou ontem imagens que foram cedidas de câmeras de segurança que mostram uma das vítimas. Essa é a vítima que está na motocicleta e que já já vai montar na motocicleta e vai ser morta a sangue frio. Coloca no geral a imagem, Cristiano Loureiro. É um dos destaques de polícia que você acompanha nesta edição do Agora. A prisão desse pistoleiro. Frio, perigoso. E com essas imagens a gente inicia mais uma edição do Agora. Agradecendo a sua audiência e participação. Nós já estamos no ar, meu amigo. Ligue, participe, interaja. Este é o Agora, o programa da sua comunidade.